O candidato é da usina, ele vai disputar aqui a sua eleição ao lado de Maria Louvina. Não é participar do grupo de conversas, não é estar dentro aqui da traga da turma de Maria Louvina. Maria Louvina é uma pessoa que é um empresário pé no chão, sempre, na hora que a gente precisa dele, que não mata ele, isso é muito importante, a gente estar ao lado de quem pode ajudar a gente na hora que precisa. O nosso amigo dele é o amigo, o futuro da traga da viadouro, não é para querer trabalhar pelo grupo, porque tem muita gente precisando de saúde. Nesse momento não tem ninguém que corra atrás de quem precisa. Afinal, esse é o trabalho social. O trabalho social que ele vem de 2016 até hoje, nunca fui um gareador, nunca fui nada na vida. Primeira oportunidade hoje, e a minha força e coragem que eu tenho para trabalhar pelo grupo. Então a certeza do seu traga da turma é de que realmente você vai trabalhar, você vai necessitar de um município de uma família, por que você se preocupou, desconfiliado nessa atenção que ele tem? Hoje o dia, o pessoal de Aparatilha, eles acertam um pouco a mais danada. Muita gente, ele não tem o conhecimento de cirurgia, não tem o conhecimento de uma tomografia, não tem o conhecimento do Raul G, e eu sempre venho, aqui a ter essa tecla, porque as pessoas carentes precisam de sair. Os empresários não precisam de sair não, porque ele tem o que se manter. Como é que você vê essa... Essa... Essa tecla da turma de Maria Loureiro, fala que a Aparatilha é uma mulher jovem. Olha, uma mulher jovem. Melhoria para a Aparatilha, não tenha dúvida, que a Aparatilha merece uma pessoa que nem Maria Loureiro, junto com a equipe dela, vai fazer o melhor para a Aparatilha. Só que como se puder, está em cima dele, eu vou me determinar, eu vou me determinar de modificar e de sair mais dentro da zona rural. Positivo. Por quê? O pessoal da zona rural são pessoas que sofrem mais. E eu vivo na zona rural, dia a dia, como povo, o que eu posso fazer, eu faço pelas pessoas. Falamos com o Zé, é uma ótima do povo, é me saudável. Tchau.